Tem 16 processos, 48.500, 17.67, 2012, 93. Recurso administrativo interposto pela empresa Eversi Participações Limitada, em face do alto de infração número 45 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Pettone, informe que há pedido de sustentação oral. Em 3 de maio de 2012, a SFF lavrou o alto de infração 45 de 2012 em desfavor da Eversi, aplicando multa de R$ 79.680,00, por inadimplimento no envio dos balancetes mensais padronizados, os BMPs, relativo aos meses de abril a outubro de 2009, o quadro a seguir apresenta a não conformidade considerada no alto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então seria o descumprimento de prazo para encaminhamento do BMP, finalidade do grupo 3, dosimetria 1% do grupo, valor aplicado R$ 79.680,00. E resignada com a autuação, em 21 de maio de 2012, a Eversi Participações interpôs recursos solicitando a descontinuação e arquivamento do alto de infração. Para tanto, os senhores diretores, alegou à Eversi que essa não verificou benefício direto e imediato, ou ainda obtenção de vantagens indevidas, efetivadas e concretas pela Eversi, e que a fiscalização teve acesso a todas as informações, bem como não houve dano ou prejuízo para o serviço. Por último, solicitou a convenção da multa em advertência, ou a substancial redução do valor da multa aplicada, nessa ordem, caso não fosse deferida a descontinuação do alto de infração nº 45-2012. Em juízo de reconsideração, a SFF reconheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do mencionado alto de infração. Então, é o relatório. Posso chamar o doutor Donato da Silva Filho, representante do grupo ADP. Bom, senhores, eu só gostaria aqui de salientar a característica bem particular que quando ocorreu esse atraso. Em 3 de março de 2009, a ANEL anuiu a transferência dos ativos da CESA para a Eversi, que era justamente uma linha de transmissão no Estado do Espírito Santo. Em 1º de junho de 2009, a Eversi entrou em operação. E, em novembro de 2009, a Eversi solicitou à SFF o código de acesso e o prazo para envio do BMP da empresa com seus novos ativos, da nova empresa que estava entrando em operação. No dia 21 de dezembro, a Eversi recebeu o código. E no dia seguinte, ela enviou essas informações relativas ao período de junho a outubro de 2009, que era justamente quando ela estava entrando em operação aqui, a linha entrando em operação com um novo operador. Então, no fundo, foi um período de transição. Apesar de a gente ter reforçado que o pedido, inclusive, do código foi da própria Eversi, a própria empresa que solicitou, olha, eu preciso enviar as informações, me mande acesso ao duto. Houve aqui um prazo de um pouco mais de um mês até receber esse código. E assim que recebeu o código, dois dias depois, enviou as informações referentes ao período da operação da linha com o novo agente. Então, no fundo, o que a gente pede é que seja observado aqui o princípio da boa-fé. A Eversi, ela informou previamente a SFF a preocupação com o prazo dos envios de BMP, em função desse período de transição de troca de controle acionário. Além disso, foi a própria Eversi que solicitou o código, não foi o contrário. Não houve dolo, nem obtenção aqui de nenhuma vantagem devida pela Eversi. E não houve nenhum dano ou prejuízo à prestação de serviços. Foi simplesmente uma fase de transição e quem solicitou, inclusive, o acesso para poder mandar as informações foi o próprio agente. Mediante essas constatações, fica aqui o pedido, então, de reconsideração com o arquivamento do auto de infração. Ou, no pior dos casos aqui, é converter essa multa numa advertência. Afinal de contas, reforço, foi a própria empresa que solicitou o acesso para poder mandar os dados em função da transição. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhoras e senhores diretores, observa aqui, diante da sustentação oral, que o empreendimento aqui em apreço entrou em operação comercial em 1º de junho. O período em que nós estamos apenando é de abril a outubro. Portanto, o mês de abril, maio e junho, mês de abril e maio, o empreendimento não estava em operação comercial. E a gente tem, particularmente, eu tenho adotado um abrandamento da dosimetria que vem ainda da área, pelo fato do menor potencial de dano diante do não encaminhamento do BMP no período em que o empreendimento não está em operação comercial. Eu estou identificando isso agora diante da sustentação oral. Então, eu vou retirar o processo de pauta para refletir melhor essas condições na dosimetria. Então, o processo está retirado de pauta. Então, eu vou retirar o processo de pauta.